Aqui eu enfio um torno no chão, ó, e um nylon preso, uma linha de pedreiro. Aqui você tem um gatilho, ó, que vem do galho. Enfio, ó, aqui tem um buraquinho que eu faço, ó, encaixa o milho. Aí, ó, pessoal, armou, soltou, ó, puxou o laço. Enfio o laço bem grande, o cabo de aço, pra pegar a rava ali. Não esqueça de fazer o cercado, ó, em volta, para que a caça não venha por trás e roube e não seja pego. Forçando ela vir só pela frente, pessoal. Será assim, ó, a caça vai vir com muita fome, vai botar a pata aqui dentro, com a boca vai tentar roubar o alimento, quando ela fizer algo. Ó, viu, pessoal, com muita facilidade aqui você já teria uma caça pra se alimentar. Valeu!